Olha, foi uma agressão ali bem chocante até para os policiais que atenderam essa ocorrência porque a vítima, Silvia, tem 67 anos e é casada com esse autor, esse suspeito, que tem 37 anos. Segundo as investigações, ele chegou em casa novamente bêbado e depois de uma discussão ele pegou a cabeça dessa vítima e começou a bater no muro da casa. E não muito satisfeito com isso, começou a arrastar também a vítima por toda a residência, o que provocou várias escoriações. A polícia foi chamada, ele foi preso em flagrante e deve responder por lesão corporal grave, lesão corporal qualificada neste caso. Agora, o que chama a atenção em toda essa história, Silvia, olha só que absurdo. Ele teria se gabado algum tempo atrás, que teria matado uma mulher em um outro estado aqui do país e por isso o delegado responsável pelo caso pediu a prisão preventiva contra esse indivíduo por achar que ele é muito perigoso e também para averiguar essas informações, e se ele realmente é um fugitivo da justiça. Vamos ouvir o que o delegado tem a dizer. Ratificamos a voz de prisão em flagrante e a polícia civil ainda representou pela prisão preventiva do autor porque ele se gabava de ter matado uma mulher no estado de Mato Grosso, segundo a vítima, e isso causa um fundado receio de que ele venha a atentar contra essa mulher em liberdade, se ele continuar em liberdade, o que nós não iremos permitir, pelo menos até a audiência de custódia, até decisão judicial. O autor também vai responder pelos crimes de dano, pelo crime de dano, porque ele danificou uma televisão e um ventilador da vítima. Passado a fase de flagrante delito, nós ainda iremos instaurar inquérito policial para investigarmos se o que aconteceu realmente foi só um crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica contra a mulher, ou se o que aconteceu foi um crime de feminicídio tentado. Douglas, deixa eu te fazer uma pergunta, você como homem, como pai de homens, né, que você tem alguns filhos, me coloca com o Douglas na janelinha, consegue, Dudu, para a gente poder bater esse papo aqui? Obrigada. Você como homem, de onde você acha, na sua opinião, porque você cria muito bem seus filhos, você foi um homem ensinado pela sua mãe desde criança a tratar bem uma menina, a crescer como adolescente, a tratar bem essa adolescente e, consequentemente, tratar bem a mãe dos seus filhos e a sua esposa. O que você acha? Onde você acha que começa o erro para um homem desse ser tão violento, matar em outro estado, querer matar de novo e continuar com essa insanidade em relação à violência contra a mulher? Olha, Silvia, isso tem muito a ver com a cultura machista, infelizmente, né? A gente vê muitas famílias desestabilizadas, aonde ainda tem aquele poder de posse, que o homem é que manda em casa, que a mulher tem que obedecer, e isso a gente sabe que é uma teoria ultrapassada. Infelizmente, ainda tem famílias que vivem em ambientes desestruturados, que não tem a mínima estrutura familiar, não tem a mínima estrutura emocional, e essa pessoa acaba pegando isso aí, infelizmente, de parentes. Então, tem muito a ver aí com a criação, infelizmente, né? Porque a gente sempre colocou que o homem não deve bater em mulher, o homem tem que respeitar o próximo, respeitar a companheira, respeitar a pessoa, porque quando você está com a pessoa, automaticamente você quer crescer, você quer que aquela vida que você está tendo naquele momento, ela seja de crescimento, e por isso tem que ter respeito de ambos os lados. E, neste caso, a gente vê também que o alcoolismo acabou atrapalhando a história desse casal, né? Um rapaz de 33 anos, uma senhora de 67 anos, que mantinha um relacionamento conturbado em relação aí à bebida alcoólica, né? Infelizmente, falta um pouco também de estrutura familiar, Silvia. Não é que eu sou preconceituosa, não, mas eu acho a discrepância de idade também pode atrapalhar um pouco, né? No que diz respeito aí entre ela ter uma idade tão avançada em relação a isso. Me perdoem, as pessoas não sou preconceituosa, mas, nesse caso, é muito difícil de dar certo mesmo. Ainda mais se tratando de um homem... Obrigada, Douglas. Ainda mais se tratando de um homem tão violento.